Eu estou grávida, posso exigir pensão ou uma ajuda? Vamos lá, a pensão gravídica, os alimentos gravídicos, eles são devidos e a pessoa, a mãe, ela tem que saber quem é o pai ou os possíveis pais, certo? Geralmente, o que se espera é que o pai não se oponha a prestar essa ajuda, né? Mas, no caso de se opor, sempre vai ter o poder judiciário, sempre vai ter o poder judiciário para fazer com que essas questões sejam, esses direitos sejam cumpridos. O que ela vai ter que fazer? Eu já falei sobre isso aqui algumas outras vezes. A pensão, os alimentos gravídicos, eles funcionam dessa maneira. A mãe, ela identifica quem é o pai ou quem são os possíveis pais e dentro de um processo judiciário, judicial, para se cumprir esse direito, o juiz, ele vai identificar quem são os possíveis pais e vai fazer uma audiência para identificar quem é, de fato, o pai mais provável, se não se tiver certeza de quem é, né? Quando se identifica o pai mais provável, o juiz, ele vai poder obrigar esse pai a prestar os alimentos gravídicos, certo? E, mais uma vez, os alimentos gravídicos não são reavíveis, certo? Eu não posso... Imagine você a situação que, depois que a criança nasce, descobre-se que eu não sou o pai e eu prestei os alimentos gravídicos durante toda a gestação. Eu, segundo o que a lei determina, não tenho direito a reaver o dinheiro dos alimentos prestados. Tem uma pergunta aqui, no mínimo, curiosa. Fernando, eu já vi caso de mulher que recebe pensão na hora que separa, mesmo não tendo filho. Quando isso acontece? Vamos lá. Já falei disso aqui algumas vezes também. São os casos em que a mulher sai da relação marital, da relação conjugal, melhor dizendo, com uma certa vulnerabilidade financeira. Por que a lei estabelece isso? Porque, na nossa cultura, o relacionamento conjugal, geralmente, quem fica responsável pela administração dos bens é o marido, certo? A mulher, por conta do jeito que nós nos organizamos socialmente, geralmente, a mulher fica relegada ao ambiente doméstico, ou, quando não, uma atividade que não tem a ver com o patrimônio. Claro, pessoal, que isso é uma situação que não é 100% assim. Existem outras situações. Mas a lei tem esse dispositivo para proteger as mulheres que saem da relação em situação de vulnerabilidade financeira. Quando isso acontece, ao se separar, o marido, o juiz pode condenar o marido, pode obrigar o marido, o ex-marido, no caso, a prestar alimentos para essa mulher até que ela se reestabeleça financeiramente, ou que ela contraia outra família, ou que ela encontre um emprego que possa se sustentar. Mas, enquanto ela estiver em situação de vulnerabilidade, os alimentos são devidos também. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.